E nesse vídeo eu vou mostrar as primeiras roupinhas da Cecília São quatro só, por enquanto E eu e o papai, nós compramos assim que a gente soube o sexo O resultado lá da sexagem fetal A gente descobriu que era uma menina Então a Cecília está a caminho A gente já entrou lá no site e encontrou quatro maravilhas E a gente comprou Ó, o Pedro que organizou tão bonitinho assim Vamos pegar a primeira E eu gosto de começar o enxoval cedo Não tenho medo, não O do Pedro eu fiz igual Em questão de tempo, assim Eu comecei comprando sempre aos poucos Com a diferença de que eu ia na loja física Então era o dia inteiro de passeio Batendo perna, rodando lá no centro de Santos No Gonzaga E agora a da Cecília vai ser diferente Está sendo pelos sites Não deixa de ser gostoso Porque é fácil Você entra lá, consegue ver o que está em oferta Os tamanhos, eles entregam direitinho A qualidade, dependendo do site que você compra Todas essas daqui foram da Riachuelo A gente sabe que a qualidade é boa Então vai ser online Vai ser diferente a forma de comprar Mas o carinho e a emoção é a mesma Ó, a primeira roupinha Esse vestidinho Que tem uma calcinha Está amassado, mas Quando estiver mais perto de nascer A gente lava tudo Tira etiqueta E ó, uma calçolinha De um a três meses É de coelhinho Uma graça De menina é tudo mais Não tem jeito, né? De menina tem esse Esse toque de Ai, que ai, ai Que de menina não tem, né? Não tem jeito Esse daqui Que é o meu xodó É o xodó da mamãe Esse macacão Olha que macacão gostoso Macacão, filho da Cecília Filho da irmã A neném, a bebê Não Não, não, tá bom O macacão com uma faixinha de cabelo Depois eu passo os valores Ele vai guardar a roupa da irmã Ai, Deus Olha como ele organiza a roupa da irmã E o Homem-Aranha Meu filho não tem outra roupa não, viu? A gente põe roupa nele Quando acorda dá banho Deixa cheiroso Ai, gostoso Mas daí O que que o Pedro pede pra pôr? A roupa do? Nhanho A aranha Porque ele é o aranha Iá Iá Homem-Aranha Homem-Aranha O amigão da vizinhança Dinheiro e fama Ele ignora E manda todo o mal embora Cuidado Lá vem o Homem-Aranha Ao anoitecer Se alguém precisar Seja O que foi? O aranha Mas ficou o olho do aranha? Não Tinha mesmo um pelinho aqui Ó, mãe, vai pegar as duas que faltaram Essa e essa Leva lá Passeia com essas daqui Ó, essa aqui que é de abelhinha Olha a situação Não tem como Eu não resisti Né E tava As quatro são peças do Outlet Essa daqui também é tamanho de um a três Não, de seis a nove meses Como é macacão É um pouquinho mais grosso Eu comprei um tamanho um pouquinho maior Que ela vai nascer em novembro E esse daqui Ai, meu Deus do céu Um vestido vermelho Com calcinha vermelha Sensual De um a três meses Tudo no Outlet E além do desconto que ele estava Em cima da peça Quando eu coloquei os quatro no carrinho Ele deu frete grátis E ainda deu mais R$30,00 de desconto Resumindo As quatro peças Se você for fazer a divisão Saiu R$50,00 cada uma Peças ótimas Hoje em dia você não encontra Mas é esse o valor, né? Você pega um macacão aí Tem da cáteres Então Menos de R$100,00 não é Então Foi isso É aos poucos Eu vou comprando mais coisa Eu vou juntar uma quantidade um pouquinho maior E venho aqui mostrar pra vocês Vamos mandar um beijo, filho Vem cá Eu vou levar meu carrinho Eu vou levar o carrinho lá pro quarto Pra guardar no armário Eu vou levar Vamos 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 Tchau Tchau Tchau, tchau Voltei aqui só pra lembrar Se você ficou até agora aqui no vídeo Não esquece de se inscrever no nosso canal Curte se curtiu o conteúdo Tá bom? E compartilha com quem você acha que também vai gostar desse conteúdo Um beijo Um beijo